Música Boa noite. Com 13 anos, ele fez o maior negócio da sua vida. Vendeu a sua bicicleta e comprou uma coleção de livros sobre pintura. Até lá pra cá foram vários outros negócios. E se o resultado financeiro é questionável, foi sempre muito importante o investimento em cultura. E é com ele. Com Francisco Marshall, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Porto Alegre e vive em Porto Alegre. Mas ele já andou pelo mundo afora, né? Ele, eu já disse que ele vendeu a bicicleta com 13 anos. Ele é formado em História, passou pelo piano. Ele é formado em História pela URGS. E ainda estudante recebeu o prêmio Jovem Pesquisador. Ele concluiu a graduação e entrou diretamente no doutorado, na Universidade de São Paulo. Doutorado em História Social. A sua tese originou o livro Édipo Tirano, A Tragédia do Saber, que foi publicado em 2000 e que rendeu o prêmio a Sorianos, categoria Ensaio de Humanidades. Ele fez pós-doutorado nos Estados Unidos e na Alemanha. É professor no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. Pesquisa História Antiga, Arqueologia Clássica, História da Cultura, História da Arte, Teoria da História, Iconologia e Museologia. Desde 97, ele realiza o projeto Apolônia. Ele me contou agora que está quase parando. Bom, mas é um programa em parceria com a Universidade de Tel Aviv, que é um programa de pesquisas e que inclui, inclusive, escavações arqueológicas num sítio em Israel. Ele atuou como diretor do Museu da URGS entre 96 e 2000. Ele criou o curso de especialização em museologia na universidade. Ele foi, em 2004, curador da exposição do cinquentenário do MARGS, quando montou museografias interativas para deficientes visuais e crianças. Ele tem feito conferências, gente, pelo mundo, em universidades dos Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Israel, Argentina, Chile e Uruguai. É membro eleito da Academia Nacional de Ciências de Buenos Aires. Em 2005, eu disse que ele faz grandes negócios, né? Grandes investimentos em cultura. Em sociedade com o irmão Otávio, ele idealizou, criou, está lá. O Estúdio Clio é um espaço de realização cultural localizado na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Ele atua como curador cultural e científico e o irmão, gente, na administração. Ou seja, a parte difícil é dele. Unha. Realiza cursos e eventos relacionados a todos os campos da memória e da criação cultural. Por esse trabalho, ele recebeu o troféu Líderes e Vencedores da Federação, em 2010, o prêmio Fato Literário RBS, da Feira do Livro, em 2011. E, em 2012, ele foi agraciado com o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, pela Câmara de Vereadores. Participou diversas vezes do Fronteira do Pensamento, realizou diversos projetos de extensão e realização cultural. E o último deles se chama Piano Livre. E é por aqui que eu vou começar, conjugando verbos na primeira pessoa, com Francisco Marshall. Tudo bem, Francisco? Oi, Ivete. Como é que eu te chamo? De Francisco ou de Marshall? Como preferires. Como é que tu preferes? Eu gosto muito, me chamem de Chico Marshall. Então, Chico. Isso, por favor. Chico Marshall, esse projeto Piano Livre, o que é isso? É uma ideia linda. Uma menina chamada Liana Ferrari, ela aprovou, num edital da SEDAC, o fomento a essa iniciativa. SEDAC é a Secretaria? Estadual da Cultura, dirigida pelo nosso querido Assis Brasil, nesse momento. E há tempos eu desejava realizar em Porto Alegre um projeto que está sendo feito pelo mundo. E conversava com o meu amigo, o afinador, Persson Fontes. E ele, sabendo disso, nos colocou em contato e realizamos conjuntamente, eu e a Eliane. E o projeto é uma realização maravilhosa, porque ele democratiza a arte e a cultura. Do que consiste? Mas nós precisamos. Dez pianos antigos foram restaurados e depois elaborados por artistas que fizeram ali entalhe, grafite, pinturas, montagens. E colocados, posteriormente, em locais muito estratégicos, locais bem públicos, de ampla circulação, no centro da cidade, no Rio da URGS, no saguão do HPS, em escolas municipais, em zonas bastante carentes. Na colocação dos pianos, artistas, pianistas fizeram shows, apresentaram. E imediatamente ele foi aberto para que todos tenham ali a experiência extraordinária de produzir a música, descobrir a música, desafiar a si próprio e achar um caminho para essa expressão. Então, Ivete, isso é um projeto que tem que avançar. É uma coisa assim fenomenal. Para que a cidade pudesse enriquecer com a cultura musical livre, democrática, sem burocracia. Esses dez primeiros já estão instalados? Já estão. Tu certamente participaste da audiência ou não? Nós fizemos o lançamento no dia 5 de novembro de 2014, na usina do Gasômetro, que acolheu a elaboração. Montamos lá a oficina dos pianos. E nesse dia 5, dez pianistas foram convidados de diferentes gêneros, do blues, o erudito, o tango, o popular. E eu fui um dos convidados para participar. E depois toquei na inauguração do piano lá da Gaspar Martins com a São Carlos, no Distrito Criativo da Floresta. Toquei na minha condição de pioneiro, porque eu não sou pianista, eu sou um diletante do piano. E qual foi o teu gênero? Ah, no piano da inauguração, eu toquei Chopin e Bach. Com grande dificuldade, porque o piano estava sem pedal. E tocar piano sem Chopin, tocar Chopin sem pedal é como falar sem as vogais, mais ou menos, os portugueses conseguem. E depois, no Distrito Criativo, eu fiz o Improviso Livre, que é o que mais me agrada realizar. Tu escolheste um piano sem pedal ou te caí o piano sem pedal? Não, aconteceu. Como é que vocês conseguiram esses dez pianos? O Persson possui, como herança da sua família, um acervo imenso. O seu pai foi amealhando na trajetória de comerciante e técnico de piano. E isso estava lá num sítio que a família do Persson tem em Viamão. Então, a gente escolheu alguns dali e eles foram preparados. Tu disse que gostaria que continuasse esse projeto, ou seja, vocês estão aceitando outros pianos? O mais importante é que a cidade realmente acolha o projeto. Isso, no primeiro momento, nós já vimos. As pessoas abrem o piano e saem tocando com grande fascínio. Muitos porque têm uma memória de um aprendizado antigo, outros vieram do interior e deixaram o piano lá, então há um reencontro com memórias, outros afetos. E outros vão ali experimentar. Então, esse primeiro estágio já está, assim, praticamente consolidado. Mas nós temos que ter lugares mais adequados, pequenos odeones, que são teatros, em formato teatro grego, mas só que mais compactos para a performance musical. Mais pianos vão ser bem-vindos também. E isso é um fármaco que só melhora a vida da cidade e das pessoas, é claro. Bom, tu pensaste nesse projeto, tu disseste que esse projeto já existe em algumas cidades da Europa, e de repente descobriste que alguém tinha pianos estocados. Ou seja, é uma sorte, né? Bom, são as conexões. As conexões acontecem porque há uma latência, há uma possibilidade, há uma potencialidade. E quando nós temos um projeto, as coisas tendem a se orbitar em torno disso, magnetizar, uma pessoa ouve falar. Então, não creio em coincidência, e sim num vetor favorável para realizar essa ideia. Bom, eu tenho uma amizade longa data com o Persson também, que é o melhor afinador da cidade, disparadamente. E como é que tu, nesse momento, usas piano? Tu tocas piano normalmente? Para mim, o piano, além de um deleite, sempre foi uma meta de vida. Conquistar certos resultados, como tocar o Cravo Bem Temperado de Bach, tocar Chopin, tocar Schumann, tocar Beethoven. Sempre foi, desde o início do meu aprendizado, uma meta de vida. Então, isso, Ivete, é um trabalho sem fim. Porque quando o Bach está pronto, uma semana depois, tem que fazê-lo de novo, né? A música, ela é feita no etéreo, no ar, na instantânea. Então, há esse sentido, assim, de assese artística, espiritual, o aprendizado constante, mas também a experiência da liberdade. criar livremente, improvisar, e nisso foi que eu me especializei em sentar o piano e, do nada, produzir a música. Tu fazes isso regularmente? Por exemplo, tem um momento que eu adoro fazer isso, que é nas vernissagens da micro galeria arte acessível do Estúdio Clio, com a curadoria da Blanca Britz e do Leandro Selister. Então, eles selecionam os artistas, apresentam naquela galeria, e ali ao lado está aquela máquina maravilhosa, que é o piano, Grottensteinweg, do Estúdio Clio, no auditório, aberto, à disposição. Esse piano era teu? Não, esse piano foi adquirido para o Estúdio Clio, na inauguração. É um piano de concerto, né? Então, eu leio aquelas obras, vejo ali a estrutura rítmica, as cores, os assuntos, algo da personalidade do autor, desenhos, né? Tudo que pode informar uma criação musical. Aí, sento ao piano e toco Ad Libetum, 20 minutos, meia hora, uma hora. Eu comecei falando que tu fizeste o primeiro negócio que foi vender a tua bicicleta para livros sobre pintura. A pintura te interessou como? Eu falei isso para o Tiago, mas eu quero fazer um pequeno reparo. A bicicleta estava envolvida no negócio, mas o que eu vendi mesmo foram as antiguidades das minhas avós, no Brick da Redenção. Hoje eu lastimo, porque eu adoro antiguidades, né? Ah, mas os bibelosos, as coisas assim, que elas não queriam mais, né? Então, eu montei uma banquinha no Brick, ia lá todos os domingos de manhã e levantei esse dinheiro. O negócio da bicicleta ajudou, mas o que foi decisivo foi essa vendinha. E eu ia na Aurora, lá com o Eduardo, e via aquela coleção colombada azul maravilhosa. E foi, assim, uma alegria imensa poder ter. Eu folhava no meu quarto, depois, por anos, a fio. Pensa, Ivete, naquela época não tínhamos o recurso digital, que nos põe hoje em contato com acervos maravilhosos. Temos, por exemplo, o Google Art Project, com imagens em ultra altíssima resolução, quer dizer, com condição de chegar ao acervo de arte hoje, é incrível. Só que ela não está editada. Então, ela depende de uma busca individual, espontânea, que eu posso fazer, porque eu conheço hoje a história da arte como um todo. Quem me deu o primeiro roteiro para isso foi essa coleção maravilhosa, porque ela coloca os autores relevantes, então, a gente, em uma sequência histórica, com suficiente análise. Então, eu considerava, naquele momento, uma formação necessária, uma higiene cultural obrigatória, conhecer esse patrimônio. O higiene da pintura, sem dúvida, foi decisivo. O conhecer, o praticar, tinha ocorrido alguma vez, em algum momento? Te encronhar nas artes plásticas? Bom, eu fiz curso de desenho, por muito tempo desenhei bastante bem, fazia aquarelas também. Mas não dá para fazer tudo, eu estou descobrindo aos poucos. Aos poucos? Aos poucos. Pois é, e por que aconteceu a história, essa escolha? Bom, no mesmo cenário de juventude, em que eu já pesquisava a história da arte, me enfranhava na literatura bastante também, lendo, sobretudo, os clássicos gregos, Homero, Aelida, em livros que eu encontrava na biblioteca do meu avô, Francisco Emílio Dichinger. E quando eu desenhei também um trajeto, um projeto de leituras que me levariam aos 40 anos a ter lido uma certa biblioteca que eu achava necessária, li muito antes, evidentemente. Naquele mesmo momento, claro, a mesma curiosidade levou a conhecer a história. Naquele momento, com livros, ainda bem longe do que um historiador manuseia, Will Duran, Nossa Herança Oriental, Nossa Herança Clássica, uma visão espirituosa de um inglês, com todo aquele bafo de imperialismo, mas com muita erudição, muito agradável. Então, ali se deu o meu início na leitura histórica. Antes de entrar no curso, muito tempo antes, quando chegou a hora de entrar no vestibular, eu tinha algumas opções, resolvi fazer a história, porque era o que mais me interessava como motivação pessoal. E também por uma consciência de que o conhecimento do passado, o conhecimento da nossa memória, da memória cultural da humanidade, é imperativo. Nós construímos a nossa condição contemporânea com a sua verdadeira potência criativa sobre esse patrimônio, dentro desse patrimônio. E inclui, claro, as experiências políticas, as dimensões da condição humana, as linguagens, os códigos. Não é possível uma atuação contemporânea consistente sem, pelo menos, o conhecimento desse passado. Isso me levou ao curso de história sem qualquer pretensão profissional, apenas para dar continuidade a uma curiosidade humanística ainda muito incipiente naquela época, teria 17 anos. Pois é, que tipo de gurito foste para chegar a essa conclusão com 17 anos? Isso é complexo, teria que ter um conjunto de testemunhos aqui, mas era um capeta endiebrado. Sério? Brincava de quê? Ah, de tudo. Bicicleta, subindo em árvore, taco, todo... Era a época que ainda havia pátio, arvoredo, rua, turma na rua, hoje todos confinados. Então, o que eu falo é de um passado, uma infância pretérita. E eu cresci numa propriedade muito grande, que era da minha família, era deficiente da Fontoura, com a Guilherme Michel e a Plácio de Castro. Tinha muita árvore. Aos poucos, meus avós foram derrubando as árvores, de tanto me ver no último galho e temer que eu caísse. Então, isso, não há nenhum conflito entre uma vida lúdica e intensa e, no momento devido, a atividade igualmente gratificante, também muito lúdica, de conhecer a cultura, no que ela tem de melhor. A música, a literatura, as artes visuais. Que prêmio foi esse que você recebeste, do prêmio Jovem Pesquisador? Ah, então, quando eu entrei no curso de História, eu trabalhava na empresa do meu pai, talvez seguisse um destino empresarial. Qual era a empresa? Ele tinha uma fábrica de motorhomes, a Itapuã. Foi pioneiro nesse ramo, fabricou o primeiro motorhome, fabricou mais de 500 veículos de recriação. E vocês usaram o motorhome na vida? Para conhecer o Brasil e a América. Certo. É um grande deleite, não? É um turismo ímpar. Imagina tu poderes parar do lado da Concagua, abrir a janela e ir ali fazer a tua refeição. Então, eu tive essa experiência também, muito singular de conhecer, com grande liberdade, o Brasil e a América, a bordo de um motorhome, e seguir uma trajetória que poderia me levar, enfim, a essa vida empresarial. Então, durante a graduação, eu trabalhava também, parte do tempo. Mas ali eu encontrei uma personalidade, não sei se eu chegasse a conhecer em algum momento, que é a professora Loiva Otero Félix. da história, mas trabalhou na arquitetura e na reitoria há muito tempo. Quando ela voltou para a graduação, eu estava ali, também iniciando o curso, e era uma pessoa de um entusiasmo, generosidade e sabedoria ímpares. E logo motivou uma geração, que hoje são meus colegas, no Departamento de História da URGS, e em outras universidades do Brasil. E me fez ver que havia uma saga acadêmica possível, de pesquisa, de leitura, de desempenho, de produção acadêmica, naquele grau, evidentemente, de participação em congressos, de diálogo. E eu não imaginava isso. E desenhou, a partir disso, para mim, a possibilidade de seguir uma trajetória nesse campo. E então, o que é hoje o Salão de Iniciação Científica da URGS, que é um evento magnífico, o maior evento da URGS, em torno dele há vários outros salões, de ensino, de extensão, de outras áreas. A principal semana acadêmica da URGS, à época, era apenas um concurso, com dez premiados finais, em diferentes áreas. Então, preparei um projeto de pesquisa, era sobre a questão agrária na Grécia Clássica, um assunto que eu desejava conhecer, não havia pesquisado ainda, eu era um estudante de graduação, e as suas variáveis, enfim. E tive a felicidade de receber, das mãos do meu dileto, querido amigo, o professor Elge Trindade, Esse eu conheci. Esse prêmio. É, o Elge é uma pessoa magnífica, fundou e desenvolveu o LAM, lá em Foz do Iguaçu, e agora está de volta aqui em Porto Alegre. E aquilo, claro, foi importante, para primeiro, ter uma primeira comemoração, não é, Ivete? Fazer um jantar, assim, com a loiva, com os nossos pais, para celebrar um prêmio, naquele momento, é muito bonito. Foi apenas o primeiro, primeira comemoração, que foram várias outras. E tem uma coisa que me deixou muito intrigada, e eu quero falar sobre isso no próximo segmento. Pois não. Como é que alguém passa da graduação diretamente para o doutorado, em universidade de outro estado, e uma USP, que não é qualquer universidade. Tu vai falar sobre isso daqui a pouco, tá certo? Tá bom, certíssimo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com Francisco Marshall, que é um dos donos do Estúdio Clio. Um dos donos, porque o outro é o sócio-irmão que cuida da administração. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32301568, ou no Facebook. Estamos lá, a primeira pessoa. Só para esclarecer, o Estúdio Clio é uma composição acionária. Atualmente, eu, o meu irmão Otávio, que é o sócio-gerente, e o Tiago Halevich, que é o pianista e curador do Estúdio Clio, mas mantenho clara a minha atividade de criação, de aconselhamento, de inspiração, e de realizar o que me agrada realizar com os equipamentos do Estúdio Clio, que são maravilhosos. O Piteiro também. É, nesse campo. Exato. E nesse momento, a gente está pensando uma mudança acionária, com a inclusão de novos parceiros, porque é um projeto, Ivete, que não pode parar. Isso já se tornou um valor da cidade, as pessoas realmente reconhecem muito, mas matar um hipogrifo por dia, Pois é, foi um bom negócio? Do ponto de vista empresarial, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Mas do ponto de vista da realização, do que se fez, da criação, sem dúvida, dos encontros, da inovação, sobretudo do que se constituiu para uma comunidade, um cenário. E vocês estão permanentemente inovando, propondo coisas, de certa forma, assim, cutucando a sociedade. Como é que acontece isso para ti? A produção cultural é uma forma de interpretar a cultura. Então, claro que tudo que se sabe da história da cultura, comportamentos, símbolos, a leitura da atualidade, do ponto de vista antropológico, analítico, com todos os componentes que o humanismo tem. Inclusive, com a tua área da psicanálise, isso também é decisivo, saber onde estão as pulsões de desejo, onde a coisa está ficando mais intensa. Então, não se trata apenas de oferecer eventos, isso não é próprio de um centro cultural criativo. Isso pode acontecer em um centro cultural de cabide, onde a pessoa chega com um evento, apresenta, que são centros públicos em geral, não são centros criativos. O Estúdio Clio é um instituto, então, ele trata de ter as antenas ligadas, interpretar para onde é preciso experimentar, examinar as questões. Há um propósito cultural no Estúdio Clio também, que é realmente ser uma profilaxia pós-freudiana na cultura. Daí a nossa relação com a estética do paganismo greco-romano e a sua longa história da Renascença à atualidade, porque ela é o componente que apresenta de um modo muito instigante, muito rico, estético, artístico, literário, aquilo que foi aviltado na crise, na repressão à sexualidade a partir do século IV e V, um advento de uma ideologia religiosa que, então, triunfou contra esse mundo greco-romano, o cristianismo. Então, o Estúdio Clio é uma espécie de antídoto estético para isso. E implica também ver para onde a sociedade vai no momento, por exemplo, Ivete, eu sou convencido que nós precisamos avançar muito na democratização da arte e da cultura, descentralizá-la, abrir caminhos para as pessoas que têm vocação, têm talento, poderem chegar aos meios de conhecer o patrimônio e se constituir como arte-criadores. É preciso muito nesse caminho. Então, é um desafio achar os recursos de planejamento, de realização para realizar isso. O resultado será um benefício a todos, uma criação cultural mais densa. De uma certa forma, vocês estão fazendo história? Imperativamente. Imperativamente. É o trabalho de interpretar e produzir, criar uma linguagem. ou seja, quando alguém no futuro for fazer o estudo que tu fazes da história antiga, vai te encontrar. Talvez a Júlia Simões, por exemplo, a flautista, agora está em Paris com o seu marido, nosso querido Luiz Augusto Fischer, ela fez no mestrado a história da casa Beethoven, que foi um cenário importante na história da música de Porto Alegre. na época em que o Marx era uma galeria lá, um corredor na Salgado Filho e depois no Teatro São Pedro. Hoje o Marx é uma instituição importante. Eu não tenho ambição dessa forma, não tenho nenhuma pretensão de vaidade, de reconhecimento. Acho que isso é vazio. Não tem sentido nenhum. E tu consegue acompanhar tudo o que acontece no estúdio? Atualmente, menos do que gostaria. Porque é muito intensa a criação. E aí minha vida acadêmica é igualmente muito intensa. São muitas atividades, muitas responsabilidades de orientação, conferências, relatórios, aulas. Então, não me permite toda essa atenção. Mas eu pude, no início do Estúdio Clio, implantar uma metodologia e pessoas que são capazes de usar essa metodologia. Ela não é tão complexa, mas ela deve ser realizada com zelo. Aí nós chegamos onde é possível como experiência de linguagem. Eu fiquei devendo para os nossos telespectadores a resposta daquela pergunta. Como é que alguém sai da graduação diretamente para o doutorado? Pois eu não sabia. Isso foi, também a mesma surpresa tua, quando a loiva Félix, o evotério Félix, que eu já referi, me disse, não, tu tem um currículo que já tens, tu vai direto para o doutorado. Porque eu havia participado da organização de simpósios nacionais que adquiriram um relevo, publicado resumos, desfrutado de bolsas, do CNPQ, da FAPERGS, da própria URGS. Então, quando eu terminei a graduação, eu tinha já um currículo, um currículo bem razoável. E relacionamentos na sociedade brasileira de estudos clássicos, eu pude encontrar quem seria o meu orientador posteriormente, Francisco Moura e Pires. Então, quando eu saí do doutorado, da graduação, eu já tinha esse caminho aberto. Então, eu desfrutei de uma bolsa da CAPES e pude me deslocar para São Paulo, onde morei por três anos, com a minha esposa, Rovena, e lá fazendo o doutorado direto. Onde nós somamos os créditos do mestrado com os do doutorado e amplia-se um pouco o prazo. Então, não suprime o mestrado, ele é integrado num plano de estudos mais amplo. Lá, eu estudei o grego com o Jato Arrano, já tinha uma iniciação aqui em Porto Alegre com o Donaldo Schiller e com a Maria da Glória Nogueira. Mas lá, eu realmente me aprofundei muito no estudo do grego clássico. Traduzi posteriormente o Édipo Tirano, que foi objeto da minha tese de doutorado. E voltei de São Paulo com esse patrimônio, que para mim até hoje é decisivo, que é o conhecimento da língua grega, uma verdadeira chaveiro complexo que abre inúmeros cofres e cenários ao longo dos tempos. E quantas vezes isso já foi para a Grécia? Atualmente, eu vou em maio, anualmente. Atualmente? É. Porque em maio, o que acontece em maio na Grécia? A primavera na Grécia. Sim. Na segunda quinzena de maio, há um período ideal de visitação à Grécia. O clima é ameno, não é excessivamente quente. Nas ruínas, nós vemos assim papolas e outras flores compondo o cenário. A bagagem é leve, claro, devido ao clima. E isso foi um capricho que eu pude realizar no Estúdio Clio com grande proveito acadêmico, científico. Um programa de viagens que é o Clio Tour. Estúdio Clio Tour. Então, nós formamos grupos, eles recebem uma ampla preparação em cursos, oficinas, banquetes, almoços, ciclos de cinema, encontros variados e vão comigo, eu levo os grupos. Sempre a Grécia. Eu me sirvo de férias acadêmicas ou de período de atividades que podem ser substituídas em férias e visito com esses grupos os sítios clássicos, os museus do mundo grego clássico, sem incluir mundo bizantino, otomano, moderno, para que a gente tenha uma visão do que é mais substantivo na Grécia. E sempre na segunda quinzena. Aí estou falando apenas de Grécia, mas do mundo helenizado, que é a Grécia balcânica, a Cíclades, depois a Grécia turca, que, enfim, é o berço da filosofia na Ásia Menor e, por fim, a área muito próspera e lindíssima da Magna Grécia e as colônias gregas do sul da Itália. Então, isso me permitiu, Ivete, nesses percursos, visitar todos os sítios arqueológicos, obter todas as documentações de catálogos, monografias, fotografá-los, montar um banco de mais de 40 mil imagens que tem uma aplicação acadêmica e didática monumental, extraordinária e que eu uso na minha atividade científica intensamente. Ou seja, tu repetes essa viagem ou a cada viagem tu amplias o teu cenário? São três viagens, uma para esse coração da Grécia, que é a Grécia-Balcã, os Balcãs, Atenas, Micenas, Corinto, Olímpia, Delfos, Ascíclades, É uma viagem em quantos dias? 15, 16 dias. E fazes tudo isso em 16 dias? Cada lugar, dois, três dias. É assim. 16 dias é o período ideal para essa viagem. É perfeitamente suficiente. Tu dizes que há toda uma preparação, inclusive com relação à gastronomia. Tá, durante a viagem há essa preocupação também de fazer os teus parceiros experimentarem a gastronomia grega. Bom, agora tu vai cair para trás, né? Porque todos os expedicionários levam consigo o que eu considero o melhor invento da minha vida, que é a Luneta de Baco. É um estojo de pelica delicado, levíssimo. Dentro dele vai uma taça de cristal e as pessoas levam a tiracolo. Luneta de Baco porque é para observar o bom Deus Dioniso no seu ambiente, a Grécia, dentro de um cálice de vinho. Então, eu levo na minha mochila frutas secas, castanhas, amêndoas, e nós em Delfos, em Troia, em Knossos, em Santorini, ao Pôr do Sol, celebrando, abrimos os melhores vinhos e desfrutamos ali e eu, claro, com o meu conhecimento, ofereço ali a memória literária e poética que cada ambiente desses suscita, de modo conciso, porque já não é um lugar de conferências, mas é um lugar de evocação com o conhecimento. Então, tu imagina, estou em Delfos e nós, dentro do teatro de Dioniso em Delfos, da última vez, nós chegamos a Delfos no fim do tour e nós afinamos as taças, afinamos com o vinho, produzimos uma escala e produzimos ali um canto, assim, estilo grego antigo, celebrando com a luneta de Ibaco, que é mais que isso. Por vezes, fazemos isso a bordo de helicópteros, vendo as paisagens, os cenários com a erupção do Etna ou a ilha de Santorini. E, de repente, assistir algum espetáculo no teatro de Dioniso? Fato máximo da minha vida nessa paisagem, chegar ao teatro de Dioniso em Siracusa, estão ali representando um édipo, tirano, ao interdecer, ao sol poente. E eu, com o meu grupo, fiz a eles antes uma preleção explicando a estrutura do roteiro, do que se trata, porque era em italiano. E a Ivete, conforme ia caindo à noite, aquela terror do édipo, quando ele aprofunda a autodescoberta como transgressor máximo, o parrecido incestuoso, aquela coisa se tornando cada vez mais horrível, ele, por fim, cega os próprios olhos, olhos que não viram que deveriam ter visto, como ele diz. E no teatro de Dioniso em Siracusa, todos que estavam ali ficavam, assim, completamente arrepiados. O texto italiano era maravilhoso, como eu conheço o texto grego, decora, eu via, ia vendo ele sair, assim, da tela. Experiência máxima, poder fazer isso dentro de um teatro grego. Sem dúvida. Invejável. E esse projeto em Israel que tu tens de participar das escavações? Isso é fruto de uma parceria da URGS com a Tel Aviv University, uma parceria que era muito forte na década de 90, e dentro dessa parceria eu fui convidado a dirigir conjuntamente a exploração de um sítio clássico, localizado 15 quilômetros ao norte de Tel Aviv, numa área, então, devoluta, não havia exploração sistemática, havia só o conhecimento do potencial arqueológico. Então, montei um projeto que foi aprovado pela Fapergs, na época com o Pedro Fonseca, a Testam, e formamos uma equipe que foi treinada, preparada, e em 98 fizemos a nossa primeira temporada de escavações em Apolônia. Lá foram 16 acadêmicos, muitos deles moravam na casa do estudante com bolsos à época de 100 reais, e de repente estavam em Jerusalém, Cairo, Petra, ou nas escavações da nossa vila, desenterrando lamparinas, cerâmicas, moedas, joias, e sobretudo o nosso achado maior, que foi uma vila marítima, uma residência romana, sontuosa, à beira do mar. Isso, o trabalho na primeira temporada foi extremamente bem sucedida, nós nos tornamos a principal missão arqueológica em atividade em Israel, e isso nos motivou a consolidar essa parceria. Depois disso, voltamos mais seis vezes, outros grupos de estudantes, ao todo, mais de 50 acadêmicos participaram disso, pesquisadores sênior e estudantes da UFPEL, da FURG, da URGS, da PUC, da Unicamp, da USP, sob nossa liderança, em liderança na URGS, e conseguimos com isso um resultado científico extraordinário, um dos grandes fatos da arqueologia do Mediterrâneo foi esse achado que nós tivemos, a primeira e única vila marítima no Levante. Isso é arqueologia romana, uma área que foi ocupada por Alexandre Magno e depois pelos romanos como colônia. A última expedição foi em 2012, e eu considero que nós já atingimos todos os objetivos previstos. Então, não está fechado o projeto, a qualquer momento podemos voltar, mas agora eu estou muito mais interessado em arqueologia submarina, em prospectar num mundo silencioso, de memória profunda, os remanescentes antigos. Quero falar sobre isso, mas me conta um pouquinho mais desse trabalho que tu fazias em parceria com a Universidade de Tel Aviv. Como é que vocês interrompiam o trabalho para ir no ano seguinte? O que acontecia? Bom, as escavações duravam entre 15 e 21 dias, eram sucedidas por visitas aos sítios arqueológicos, museus, toda a visita à paisagem que é riquíssima naquela região, o Israel é um país lindíssimo, um aprendizado que se tem vivenciando a paisagem é incomparável. E parte dos achados é levado para o laboratório para restauro, análise e posterior publicação, tanto em periódicos como em museus, aquilo que é musealizável vai para as vitrines. Muitas vezes se acham tesouros que têm esse valor. Então, após as escavações, nós também tínhamos e temos ainda muito trabalho de gabinete processando, interpretando, publicando, depois difundindo, eu sempre levei, continuo levando com muito prazer para as escolas, para os ambientes que querem ter o fascínio de encostar em peças romanas que eu trouxe comigo, tenho várias, e conhecer como é. Pode trazer? desenha? Sim, trouxe comigo legalmente. E que são, claro, quase que fetiches. E no sítio, há muitos cuidados, lá é um parque arqueológico, se tornou um parque arqueológico como resultado das nossas escavações, cinematográfico, cenário de filmes hollywoodianos, vários. Então, na área escavada é feita toda a documentação e aquilo que pode se tornar área de visita é feito imediatamente, apoio de infraestrutura, devido e tal. Quando se deseja preservar, se pode, inclusive, novamente cobrir a área escavada. Já se sabe o que tem ali, se registra, se documenta e para preservá-la se cobre novamente com sacos de terra e isso permite a preservação do patrimônio. E vocês anualmente, então, recomeçavam, recuperavam aquilo? Ou a Universidade de Tel Aviv entrava no trabalho também? Nós, no início do projeto, íamos anualmente, fomos em 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, depois 2006 e 2012. Então, obviamente, um hiato. Há uma dificuldade muito grande devido à tensão política. Tivemos uma missão abortada em 2006 devido ao conflito de Israel com o Hezbollah no norte. Então, os refugiados que vieram de Haifa se alojaram no nosso acampamento às vésperas da nossa expedição e eu desisti quando o Itamaraty me telefonou, o ministro Everson Vargas, que então cuidava dessa área e desaconselhou porque não estavam dando garantias nem para diplomatas mais. Então, isso tudo, Ivete, torna muito arriscada esse tipo de arqueologia e fizemos essas certas expedições já enfrentando condições bastante adversas. A universidade é próxima dali e eles precisam de área de sítio escola. Então, eles escavam outras áreas porque é um sítio grande e nós apenas tocamos em 5% do seu potencial. Oi, tu disseste, falaste no passado sempre, está interrompido isso? Não, é assim, como eu disse, eu posso a qualquer momento retomar porque mantemos o diálogo, a cooperação e inclusive produção acadêmica de gabinete nessas temáticas. Mas, no momento, eu realmente estou formulando um outro capítulo duplo. Primeiro, em direção à arqueologia subaquática e, segundo, porque eu fui convidado a participar de um projeto que reabrirá a tumba de Tutankhamon. em 2022, são 100 anos da descoberta por ser Sir Howard Carter, um fato célebre, a maldição do farol. Pois, olha, tu não tens medo disso. Fala sobre isso no próximo segmento, está certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Francisco ou Chico Marshall. Chico, cesse dois projetos para este novo ano de 2015. Quais são os projetos? Bom, esse, para o que eu já referi, em um convênio com parceiros em Nápoles, dá início, isso é um longo processo, Ivete, até chegar ao resultado. Mas eu acredito que em um ano e meio, dois, eu vou estar já mergulhando no mar Tirreno em projetos de resgate de arqueologia submarina que são fascinantes. Havia muitos naufrágios em rotas conhecidas e, por exemplo, no sul da Península Itálica, na Calábria, em Viate, próximo de Régio, no Estreito de Messina, entre a Sicília e a Ponta da Bota, ali foram encontrados dois bronzes extraordinários, possivelmente, da lábora do próprio Policleto. São os bronzes de Riate, obras ímpares. Então, há um mundo tentador na arqueologia submarina, sobretudo porque ali são materiais que não foram pirateados, não foram derretidos para produzir outras coisas, não foram alvo de iconoclástica. Bom, e o outro é um projeto de mais longo prazo, mas no qual nós já estamos trabalhando, que é os preparativos para a reabertura da tumba de Tutankham, que em 2022 fará 100 anos. E em torno dela há tumbas romanas. E eu fui convidado para dirigir o resgate dessas tumbas romanas. Nada a ver com o Tutankhamon. Não, tudo a ver, porque no ambiente arqueológico, no próprio cenário dele. Pois é, eu perguntei se não tens medo, porque toda a maldição, né, morreram todos os que participaram da expedição. É, por causas diferentes, em diferentes momentos, a narrativa que criou esse mito de uma maldição da tumba. Era uma época de glamorização da arqueologia. A época que o Schliemann inaugurou, já com o lastro vindo de Pompeia, e que foi a grande vedete da cultura no final do século XIX, início do século XX. O grande guru da cultura nesse período, Freud, era um arqueólogo, não? Ele se definia como arqueólogo. Remover as camadas da mente até chegar ao tesouro de símbolos inconscientes, que ele equiparava ao que ele adorava que eram os artefatos greco-romanos, judaicos e egípcios. Mas é bem mais fácil ficar sentado numa poltrona do que participar da escavação. Quer dizer, que experiência tu tinhas de escavação quando tu participaste da primeira? Ah, pouca. Pouca. Eu havia feito arqueologia na graduação com o professor Arno Kern, escavado em São Lourenço, aqui nas missões, mas era uma prática fragmentária. Então, eu também tive que construir um aprendizado enorme. Então, meus parceiros já especializados nisso foram decisivos. a professora Maria Beatriz Borba Florenzano, da USP, que convidei no primeiro momento para treinar a minha equipe. Eu me beneficiei desse treinamento e a minha atividade era, no primeiro momento, muito mais de formulação, de gerenciamento do projeto. Um projeto arqueológico dessa ordem, uma expedição científica internacional, é como uma empresa, é uma microempresa. Claro, como um teor acadêmico, mas a logística, o planejamento, as responsabilidades, os cronogramas, são muito mais exigentes, inclusive, do que a gestão de uma empresa. Então, eu tinha que fazer isso e, claro, toda a elaboração científica, aprovação do projeto, a sua produção, desempenho, orientações e a prática arqueológica, mas ela é uma prática que se aprende tanto, desculpa, tanto que os sítios acolhem voluntários, é muito comum e aprendem no cenário a prática arqueológica e desempenham com enorme fascínio. E agora, como é que você está se preparando para essa exploração submarina? Ah, eu mergulho há muito tempo, eu gosto muito, vou ter que, claro, retomar minha preparação, meu preparo técnico para isso, mas eu já tenho mergulho desde jovem. E aonde você tem mergulhado? Ah, nas águas da costa brasileira, porque quando eu vou ao Mediterrâneo não tem tempo de mergulhar naquelas águas, mas em Apolônia, Apolônia era um porto, eu realizei uma prospecção submarina que foi uma coisa fascinante, uma cena assim de Feline, entrares no Mediterrâneo cálido, encontrar ali um porto romano submerso, dois, três metros, alguns fragmentos de ânforas, aquele movimento, aquele silêncio transecular. Eu, uma arqueóloga australiana, então tinha 72 anos, a Eva Grossman, com grande entusiasmo, foi me levar a conhecer todo o mundo submerso de Apolônia. É ali que eu fiquei com essas coisas, de ver. lembra aquela cena do Roma de Fellini, quando eles estão cavando o metrô de Roma e atingem uma tumba etrusca e subitamente vem e contempla aquele achado assim e a erosão, o oxigênio começa a corroer as pinturas e aquilo desaparece. É um pouco da experiência que a gente tem no achado arqueológico. Vê subitamente o tempo multimilenar à nossa frente e nós recuperando aquilo com desafios, riscos, encanto. E qual é a expectativa que tu tens em relação agora a esse projeto da exploração submarina? Bom, é um território interdisciplinar, muito rico, o Brasil precisa se preparar para isso e toda atividade arqueológica ela é decisiva num campo onde o Brasil é muito carente que são as ciências patrimoniais, o resgate do patrimônio, a sua publicação, a sua conexão com o mundo museológico e daí há um passo que o Brasil precisa dar e não está dando que é conectar esse conhecimento esse patrimônio maravilhoso que nós temos com o turismo e com a educação. E isso pode ser um grande incremento ao novo ciclo cultural e econômico do Brasil. Nós temos um turismo pífio em números e um desdém a esse patrimônio que é absolutamente inexplicável. Veja o caso, por exemplo, da Nede Guidon e o que ela sofre lá com o Museu do Homem Americano no Piauí, um projeto extraordinário, mas a cada dia é uma nova luta heróica, uma troia a cada estágio do projeto. Então, quando nós fazemos um projeto arqueológico, é também para formar recursos humanos, provocar soluções, enriquecer a área. Há um impacto muito grande em todo o conhecimento na ação arqueológica. provocar, provocar é muito importante. Que tipo de obstruções de ouvidos obstruídos vocês têm encontrado? Ora, no início, quando eu iniciei essa trajetória, eu era muito jovem, tinha 30 anos, e ouvi muitas vezes a incompreensão, a incompreensão de colegas, isso é normal no meio acadêmico, onde prospera muito instintos indecorosos, mas, sobretudo, de pessoas que não conseguiam... Indecorosos, depois me traduz. Ah, isso não é privilégio nosso, mas eu prefiro não comentar. Mas, sobretudo, a dificuldade que as pessoas têm em um país jovem como o nosso, cheio de desafios e de carências, de compreender que nós possuímos uma memória cultural profunda e que o passado mediterrâneo é formativo para tudo que nos constitui, para a nossa linguagem, para as experiências científicas, estéticas, religiosas, simbólicas. Então, não podemos ficar dependentes da interpretação europeia e norte-americana para esse patrimônio. Nós temos que ir lá e construir a nossa visão e trazer esse patrimônio para o nosso cenário. E, no início, era muito difícil eu demonstrar isso, porque parecia que era uma alienação, completamente sem propósito, sem resultado. Por que não vai produzir, então, arqueologia brasileira, por exemplo, perguntaram muitas vezes. E as pessoas que foram treinadas no meu projeto hoje estão desempenhando funções-chave em cargos ligados ao patrimônio histórico brasileiro, só que tiveram formação de primeiríssima linha no melhor centro arqueológico do mundo, o Institute of Archaeology da Tel Aviv University. Então, é isso, é um caminho de formação e de desenvolvimento com consequências que são sempre imprevisíveis. Que tipo de aluno você tem recebido atualmente? Mudou muito o perfil do nosso acadêmico nos últimos cinco, sete anos. O efeito das cotas, Ivete, colocou o Brasil para dentro da universidade pública. Eu não tinha esse Brasil em sala de aula, mesmo sendo um curso onde parte dos alunos é carente economicamente. mas com essas mudanças recentes que são muito virtuosas se enriqueceu muito o cenário acadêmico. E também o desafio para nós professores que é criar as metodologias, as linguagens para equalizar as condições de aprendizagem e avançar no que é preciso, que é que eles cheguem a uma formação adequada. Então, hoje nós temos também um outro problema cultural muito sério que é o colapso da capacidade de leitura. São poucos alunos que conseguem ter princípio, meio e fim um corpo leitor que é quem lê o corpo, quem pensa o corpo. Então, é preciso ter um tempo, um lugar e uma atitude diante do texto que é ler o texto. E hoje, a maioria dos leitores não são só os jovens, isso atingiu todas as faixas etárias, escaneiam o texto, encontram ali as palavras-chave, cortam e colam o que interessa. Então, é um outro tipo de inteligência, de estrutura cognitiva muito mais próxima do nômade de um Dersuza lá, solto na floresta, e que precisa captar e coletar, e muito menos a atitude de quem se torna senhor de um território, que é o território do conhecimento. Então, isso hoje é um grande desafio, realmente, levar os alunos a se constituírem como leitores. Isso é um desafio para todas as ciências, não é apenas para a história, não apenas para um lado humanístico. No caso humanístico, precisa que este seja um bom leitor, para que seja um bom reprodutor do que aprendeu, um bom criador de novas propostas e um bom escritor. Como é que você está encontrando isso? Como é que essa pessoa que não sabe ler vai preparar uma tese, por exemplo? Bom, isso é um problema sério, a universidade exige competência retórica em momentos críticos, mas não oferece a formação para isso. Então, eu periodicamente ofereço oficinas de escrita acadêmica para atender essa demanda que é muito crítica, as pessoas deixam de ser felizes por não saber o caminho da objetividade, da concisão, da estrutura argumentativa, que é ótimo, um discurso acadêmico é um discurso de inteligência. Mas, sobretudo, Ivete, a linguagem contemporânea é em imagens e o que nós precisamos compreender é isso, a linguagem visual, a linguagem das imagens. E esse é o meu campo preferencial de estudo, de expressão, de pesquisa, a iconologia. A longa linhagem que nos traz do paleolítico a atualidade com códigos, representações culturalmente transmitidos, modelo, aprendizagem, linguagem. A era atual, ao desmontar o texto, colocou em tela o ícone, o documento visual diante do qual as pessoas são muito frágeis, que não têm a ciência que os antigos tinham da imagem. Então, também, o domínio que nós privilegiamos por muito tempo no texto escrito, temos que tê-lo também na análise do material visual, que é um grau contemporâneo. Que é uma nova leitura, um outro tipo de leitura. Outro tipo de leitura, e de expressão também, fundamental. Tu falaste agora, nesse caminho de ser feliz, como é que, para que lado estão indo os teus caminhos, esse caminho de ser feliz? o principal fermento da felicidade, creio, é uma vida harmoniosa com os seus, com a sua família, com as pessoas que amam, e uma vida criativa com os seus amigos. Então, eu me sinto muito realizado por conviver com arte-criadores e cientistas de diferentes gêneros estirpes, todos eles com algo em comum, que é a sinceridade de um desejo de pesquisar, criar, atualizar, uma busca incessante. Então, isso para mim é um caminho de felicidade inequívoco, porque realiza o que temos de mais potente como humanos. Mas nessa busca, de repente, tu encontra frustrações. Como é que tu lidas com as frustrações? É que são, no meu caso, meu universo é tão complexo, que quando eu tenho frustração em um segmento, está acontecendo algo muito gratificante no outro. Mas tu tens que resolver essa aqui. Por que tu não vai desistir deste projeto? Como é que tu lida a sua frustração? Bom, preciso reequacionar. Não há, nós temos uma sucessão de tempo, os problemas podem ser revistos, eu não trabalho com cirurgia cardíaca, não tenho paciente na maca, então, o meu tempo pode permitir esse reequacionamento e reelaboração. Então, não há por que eliminar uma hipótese, não há por que recusar um caminho, por vezes, é preciso trabalhar, elaborar, reelaborar as coisas. A indignação, tu cultivas? Há, muito, bastante, porque nós vivemos uma sociedade injusta, marcada por assimetrias, o Brasil é uma oligarquia rechada de vícios que vêm da era colonial e que se atualizam contra o que o humanista deseja, que é um grau de liberdade, de autonomia, compartilhado, porque eu não vou ser feliz se os meus conterrâneos e contemporâneos estiverem me ameaçando com as suas carências, com a sua impossibilidade de vida, e o Brasil provoca a nossa indignação. Nós temos uma oligarquia que não abre mão de um cacoete, que é a sua cupidez de bens desenfreada. Hoje, lastimavelmente, isso atingiu setores que não deveriam ter sido contaminados, como o judiciário, por exemplo. Veja que vergonha esse auxílio-moradia autoconcedido em 2014. Eu fiquei muito indignado com isso. Fui às ruas, Ivete, pela primeira vez... Tu vais às ruas? Fui, subi num carro de sondos, assim, de Jus, por exemplo, para discursar contra o que eu considerei um grau inaceitável dessa atitude oligárquica. Então, eu sou muito indignado com isso, porque recusa uma noção de isonomia fundamental para a sociedade, que o Brasil precisa trabalhar. Nunca teremos isonomia plena, mas a luta por ela é necessária. Eu sei que Guilherme Schell faz parte da tua família, e que ele comprava escravos para alforrear. Como é que é cultivado isso na tua família? Ora, eu terei um dia que certificar isso como historiador, porque eu recebi essa história, esse mito, e ele também tem uma placa com o seu nome na rua Guilherme Schell, que foi aberta pelo meu avô, que se chamava Guilherme Schell Marshall, e ali estava escrito filântropo e ardoroso abolicionista. E, lendo aquilo, então, fui investigar o que o consagrou como tal. Ele era um comerciante muito rico, vindo de Cruz Alta, que se estabeleceu em Porto Alegre, prosperou, era uma liderança à época, muito, muito rico mesmo. E o Rio Grande do Sul liderou a luta pela alforria dos escravos, se antecipou a Lei Áurea, em vários anos, e eu soube que ele fez isso muitas vezes, de adquirir escravos, e não apenas isso, havia outros cidadãos que faziam subscrições, se cotizavam para realizar essas alforrias. É uma atitude interessante, ou seja, nós pensarmos que medida de sacrifício nós temos que fazer, o que parece tão importante, que é um punhado de moedas, para garantir a liberdade. E para garantir a democracia, com sucesso, já está subindo em carros. Eu não esperava fazer isso, mas eu fui levado por uma circunstância em que, enfim, nós não podemos ficar silenciosos diante de algumas situações. Chico, tem alguma coisa que tu te deves? Que eu me devo? É. Eu iniciei o aprendizado em língua alemã, falo suficientemente, mas eu não consigo dar uma conferência em alemão. Então, eu me devo aprender, consolidar o meu aprendizado do alemão, que é uma carência que eu sinto muito notável. Eu sou um leitor, me comunico razoavelmente, mas eu me devo isso, talvez tenha que voltar a morar lá para poder realizar isso. Quantos idiomas tu falas? Que idiomas tu falas? O grego. O grego, o meu grego, que é o grego clássico, ele é aprendido intelectualmente e não oralmente. Então, quando eu vou para a Grécia, eu tenho que me servir de inglês, francês, outros idiomas. Então, porque o grego é para a leitura e para o trato com o grego clássico, que é diferente do contemporâneo também, na fonética e na semântica. Então, os restantes idiomas europeus estão aí, né? Chico, foi muito agradável conversar contigo, principalmente aqui diante dos nossos telespectadores. Prazer, todo meu. Que conhecem alguma coisa do teu trabalho, mas acho que pouco conhecem de tudo isso que tu faz. Um beijo, obrigada. Obrigado, Ivete. Foi uma grande honra. Eu, teu admirador, estar aqui à tua mesa, uma vez mais. Muito obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. Boa noite, até lá. Boa noite, number one. Legenda Adriana Zanotto